Eu quero uma contribuição sua com relação... Porque esse mundo fitness ainda tem muito tabu, né? Muito. E a gente tem muita dúvida. É, com certeza. A gente tem muita dúvida e o público também tem muita dúvida também, né? É, algumas coisas a gente já conhece, por ter estudado um pouco, né? E outras, o público ir tirando essas dúvidas. Sanou aquela dúvida abdominal, abdominal não tira barriga. Isso já, né? Todo mundo já entendeu. Me fala mais sobre a creatina. Que ainda é um... Por incrível que pareça, até no meio da galera que está começando a fazer musculação tem essa dúvida. Creatina não dá pedra no rim, gente. Pelo amor de Deus. Não dá pedra no rim? Não. A creatina é um dos melhores suplementos, tá? A pessoa precisa tomar todos os dias, até nos dias que ela não for treinar. E a questão da porcentagem, do peso da pessoa, isso é pacífico já, de 10%, de 1% do peso, para poder você tomar a creatina. Então, a questão dessa creatina não dá pedra no rim, a pessoa vai morrer. Porque dá pedra no rim, já você fica sem beber água. Sem beber água. E o Whey Protein? Porque também tem essa questão do Whey Protein. Você... O que você tem que falar? A questão técnica mesmo do Whey Protein. Deve ser administrado para melhorar o desempenho na questão do treinamento? É, assim... Eu conheço gente que nunca usou o Whey Protein. Conheço... A maioria das pessoas usa o Whey Protein, ainda mais de pós-treino, né? Só que o Whey Protein, as pessoas têm na cabeça, aí vou tomar o Whey porque eu estou... Vou substituir para uma refeição. Não. É só um suplemento complementar. Você vai tomar ele ali porque está na tua dieta, tá? E eu tomo o Whey Protein duas vezes ao dia. Eu tomo de pré, que é antes de treinar, junto com a minha banana e aveia, e tomo de pós, que é para fazer uma reposição, né? Então, o seu pré-treino é o Whey Protein? É, o Whey Protein, banana e aveia. Eu faço tipo um mingauzinho que as pessoas até falam assim, que não é gororoba. A minha aluna Shirley fala, que gororoba. Mas e se o Whey Protein? Porque tem as diferenciações ali, né? Isolado, você não tem nenhuma especificação. Pode ser qualquer um, o Whey Protein do mercado? Não tem uma especificação, não. Bacana. Qualquer ou não, porque as pessoas buscam o melhor, né? Há marcas e marcas. Tem uns que é farinha pura. Entendi. Aí tem que ter essa atenção ali. Quanto melhor, quanto melhor. Quanto melhor concentrado, melhor. Quanto melhor concentrado. Bacana. A questão do sono, realmente é importante para a recuperação muscular? Sim, sim. Para você como atleta? Ou também a questão do sono, ele para a pessoa que... Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Que vai fazer atividade física? Eu hoje, assim, eu vou dormir, eu prezo muito pelo meu sono. Então, às vezes, eu vou dormir nove da noite e já estou na cama. Para acordar no dia seguinte, cinco da manhã. Basicamente, aí é um... Não é uma quantidade de horas que eu queria estar dormindo, mas... É, né? É o que eu tenho. Mas isso me custa muito também. Por causa da recuperação. Porque tem que ter que trabalhar, né? Tem que trabalhar, não tem jeito, né? Eu acho que, assim, é porque eu treino de manhã. Eu treino por volta de dez horas. Se eu treinasse da tarde para a noite, eu não conseguia render nada. Estou entendendo. Porque já tem um desgaste ali do trabalho, né? Deixa uma dica aí para o pessoal que está acima do peso. O pessoal tem aquela questão de... Vou malhar em jejum ou não vou malhar em jejum? O que você indica para a pessoa que realmente quer perder peso? Quer iniciar na musculação? Mas a pessoa... Malhar em jejum é bom mesmo? É ruim? O que você... Qual é a sua análise aí de sua experiência? Vou falar sobre isso. Quem está precisando aqui, os apresentadores... Água morna? É, disseram que é água morna com limão. Em jejum. Em jejum. Então, o malhar em jejum é critério. Vai de cada pessoa. Tem gente que consegue se adaptar em treinar em jejum. Tem outras pessoas que não. Até porque o que vai te dar energia para você treinar em jejum foi o que você se alimentou no dia anterior. Então, assim, se a pessoa não se alimentou bem, por que ela vai treinar em jejum? Para cair dura. Ela está pedindo. Então, é importante que ela consuma carboidrato no dia anterior. Faz uma reposição energética. Poder ter condição de fazer um exercício lá, off, né? Algum aluno já foi malhar e fazer exercício e ficou calado e desmaiou? Passou mal? Shirley. Sempre tem. Shirley. Quanto a história da Shirley? Foi numa segunda-feira que ela foi malhar. Até hoje ela fala, que desgraça que eu fui. Que vergonha. Porque ela caiu, assim, no meio da academia. Ela não se alimentou bem no final de semana. E aí, chegou na segunda-feira para treinar. Tomou uma cafeína e um super coffee. Daqui a pouco, ela está fazendo um exercício lá. Daqui a pouco, ela falou, Lário, me deu uma queimação aqui, um calor. Olha, você anda um pouquinho, respira. Bebe água. Aí ela, estou bem, voltei. Aí, quando ela acabou de treinar, aí ela está conversando com uma outra aluna, assim, e ela foi desfalhecendo. Ela só não caiu no chão porque eu percebi. E aí, segurei ela. Aí, a gente pegou uma lata de lixo para ela vomitar. Até hoje, ela fala, cara... Até hoje, ela fala, cara... E aí, segurei ela.